Radiação gama pode causar problemas no cérebro de passageiros de aviões, então você que voa bastante de avião, você que faz pelo menos uma ou duas viagens por ano, saiba que você já pode estar recebendo às vezes mais do que o aceitável de radiação gama na sua cabeça. Vamos entender exatamente isso, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, deixa um like no vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você, e vamos lá. Bom, o avião é um dos métodos considerados como o transporte mais seguro do mundo, e segundo o American Geophysical Union, os chamados raios negros ou relâmpagos escuros podem expor temporariamente passageiros de aviões a níveis perigosos de radiação. Os raios são desencadeados por tempestades que, com os relâmpagos, produzem campos elétricos, gerando assim uma estimulação dos elétrons e fazendo-os se movimentarem em altas velocidades, colidindo com moléculas do ar e produzindo raios gama. Esses raios, segundo o cientista atmosférico Melody Palu, surgem em altitudes de cerca de 15 mil quilômetros, justamente o espaço aéreo onde correm os voos comerciais, e que se forem realizados a pelo menos 200 metros de distância do ponto de início dos raios negros, os raios podem expor todos os seus integrantes a 0,3 ceverts de radiação, enquanto o nível máximo considerado seguro seria 0,2 ao ano, durante um ano. Essa exposição a níveis tão elevados de radiação em um curto espaço de tempo pode gerar diversos efeitos negativos no cérebro, como o aumento do risco de desenvolver doenças neurodegenerativas e câncer na região da cabeça, alterações nas ondas cerebrais e morte neural. Diante desses riscos, é fundamental que sejam realizadas pesquisas mais profundas sobre o fenômeno, seus efeitos a longo prazo, a saúde e formas para evitar ou minimizar o contato com esse tipo de radiação. Bom, então eu vou ser bem sério com vocês aqui, desculpa aí pessoal, mas eu acredito que a proximidade só com os equipamentos eletrônicos já é algo suficientemente capaz de nos trazer sérios problemas. Daí a gente começa a entrar, tudo bem que é uma radiação diferente, mas eu vou te explicar porque que eu faço essa relação. Então hoje, você vai por exemplo usar um forno micro-ondas, sabe como que o forno foi criado? Um cara que era controlador de voo, ele pegava o chocolate dele, deixava ali do lado do equipamento, daí ele percebia que aquilo lá emitia tanta radiação que derretia o chocolate dele, não era calor, era radiação que emitia. Ele falou, nossa, isso daqui emite tanta radiação que eu posso criar alguma coisa com isso. Ele criou o forno micro-ondas, então você joga a radiação na sua comida e você depois come aquilo. Ah Marcos, mas existe aí a radiação ionizante e a não ionizante? A ionizante, tecnicamente, é a radiação que nos faria mal. Se você for exposto à radiação ionizante, você vai ter sérios problemas de saúde. Só que o que eu digo para você é o seguinte, a gente não tem prova que a radiação não ionizante, a médio e longo prazo, estou falando 5, 10, 20, 30 anos de exposição, ela não pode causar nenhum tipo de mal. Não é que causa ou deixa de causar, simplesmente a gente não tem provas. Então, você pega lá, todo dia, radiação não ionizante, todo dia você esquentando lá sua marmita, sua comida, em frente ao micro-ondas. Você, o seu alimento e você acabam sendo transformado por conta daquilo. A nossa vida, o nosso cotidiano como um todo, é algo que eu penso ser maléfico para a gente mesmo. Você vê o tempo todo, ondas de rádio, televisão, antenas de celular, internet, wi-fi, bluetooth, transpassando o nosso corpo o tempo todo. E eu penso que muitos problemas que a humanidade está desenvolvendo podem ser decorrentes a isso. Sem contar as porcarias que eles colocam na nossa comida, a própria água. Eu estou fazendo um estudo agora, estou escrevendo algumas coisas a respeito do uso do flúor no nosso dia a dia, na água. E eu me deparei com um pesquisador que apontou 50 motivos para não colocar flúor na água e possíveis problemas que ele pode desencadear. Bom, é claro que isso daí a gente não tem prova, porque não tem estudo feito de uma pessoa recebendo flúor durante 20 anos na sua água e uma bebendo água durante 20 anos para saber o que isso daí vai causar. Só que eu penso que o ser humano, ele hoje tem aí as maravilhas tecnológicas e a medicina e toda essa tecnologia que, em tese, é para nos ajudar, é para nos curar, também é a mesma tecnologia que vai deteriorando o nosso corpo e a nossa mente. Quantas pessoas não têm crise de ansiedade por ficar lá o dia inteiro no TikTok, na rede social, só arrastando para cima? Quantas pessoas ficam doidas para chegar o fim de semana, só que o fim de semana só tem dois dias? E daí, durante a semana, é uma vida estressante, é uma vida triste, é uma vida deprimente. Então, se de sete dias, só dois você gosta da sua vida, então algum problema muito grande tem aí. No mínimo, alguma doença psicológica vai ser desenvolvida. Sem contar que eu penso que o ser humano foi feito para ficar nessa altitude aqui e não para sair voando por aí. Então, obviamente que alguma coisa de ruim poderia acontecer com o fato do ser humano estar presente em certas altitudes aí. O ser humano, eu acredito, ter sido feito para dormir durante a noite e acordar durante o dia. Você pega o pessoal mais antigo aí, ia dormir quando o sol se põe e... E quatro, cinco da manhã, quando o sol começa a sair e o galo canta, a pessoa já estava de pé e estava super disposta. Eu já fiz o teste comigo mesmo. Cheguei a dormir oito, nove horas todo dia, mas... Quando eu cheguei a dormir essas oito, nove horas, após a meia-noite, não é tão revigorante quando, às vezes, que eu fui dormir às nove, dez horas da noite. Mais cedo que isso é impossível, eu tenho criança pequena, tenho família e tudo. Para mim é uma realidade, nesse momento, impossível. Mas, eu penso que a gente está totalmente deslocado da nossa base para o qual fomos feitos, fomos criados. E o nosso potencial está extremamente reduzido. Nosso potencial intelectual, nosso potencial físico. Você pega a própria testosterona, né? Com o passar dos anos, os homens têm diminuído cada vez mais. Então, isso daí que faz a pessoa ganhar músculo, é isso aí que faz a pessoa desenvolver o corpo, é isso aí que traz o bom humor para a vida do homem. É testosterona, né? Também tem a questão sexual e tudo. E eu já vi alguns estudos que mostram a redução com o passar dos anos. Inclusive, já vi citações que apontam que os jovens de 20 anos hoje têm a mesma quantidade de testosterona que um homem de 60 anos, aproximadamente 100 anos atrás. Então, só por aí, você pode ver que algo muito errado está com o ser humano e na vida que ele leva. Na vida das grandes cidades, na vida das facilidades. Então, são facilidades que nos trazem prazeres momentâneos, mas ao mesmo tempo agridem o nosso corpo, agridem o nosso intelecto, reduzem o nosso potencial como um todo. Certo? Bom, essa é a minha contribuição do momento. Muito obrigado por ter assistido e até mais.